Fala galera, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo no canal Nerds de Android E no vídeo de hoje vamos demonstrar aqui como você aumentar o tempo de atividade do seu Galaxy A32, certo? Tá vendo aqui galera? Tô com a caixa do dispositivo, tá aqui ele pronto pra uso Vou configurar aqui ó, configurações Chegando em configurações você vai vir em visor, beleza? Clique em visor e galera, essa opção é bastante interessante pra quem trabalha com dispositivo Que precisa que ele fique muito tempo ligado né? Sem mexer nele no caso Pronto, você vem em visor e depois você vem aqui ó, deixa eu procurar aqui ó Duração da luz do fundo, tá vendo? Dá um clique Pronto, isso aqui galera é o tempo de atividade do nosso Galaxy A32 Você pode aumentar pra 2 minutos, pra 5, pra 10 Pode deixar do jeito que você bem entender, certo? Aí você só volta e pronto ó Aqui ele vai ficar 10 minutos ligado Sem eu mexer nele, sem eu olhar pra ele, sem nada, beleza? De boa, sem apagar, ok? Então é isso galera, esse era o vídeo de hoje Como você aumentar o tempo de atividade do seu Galaxy A32 Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês E vai lá, deixa um like pra fortalecer, se inscreve no canal Valeu!